Olá pessoal, hoje o Under the Sun pega um voo direto para o Rio de Janeiro, mas faz conexão com o trem Supervia para chegar em São João de Miriti e conversar com um ator, agitador cultural, líder comunitário, militante da causa negra e meu amigo Cridemar Aquino. Conto com você, vem comigo, roda a vinheta. Querido, eu queria que você se apresentasse da forma que você achar melhor, fica à vontade, a gente não tem uma questão de tempo aqui e eu sempre peço para as pessoas falarem como a gente se conheceu, apesar de saber que não é um conhecimento longo, eu gostaria que você se apresentasse e falasse como a gente se conheceu. Tá, então você está me dizendo que começou agora, né? Sim. Olá, tudo bem? Eu me chamo Cridemar Aquino, sou ator há 23 anos aqui no Rio de Janeiro, moro na Baixada Fluminense em São João de Miriti, trabalho com teatro, cinema, televisão e alguns projetos na área da arte e educação e em comunidades. Eu conheci Anderson pela internet, né? Porque, na verdade, ele tinha assistido, Anderson assistiu o meu espetáculo, o Alboró, Masculinidades Negras, numa temporada que a gente estava aqui no Rio de Janeiro. E aí ele entrou em contato comigo pela internet e a gente vem conversando há algum tempo pelas redes sociais. Verdade, eu fiquei impactado, foi um momento muito importante para mim ter assistido esse espetáculo que eu recomendo assim que a gente voltar a vida ao normal, né? Eu espero que vocês consigam viajar pelo mundo com esse espetáculo que fala das nossas raízes, fala da nossa ancestralidade, de uma forma muito simples, mas eu digo a simplicidade da essência, né? E não a simplicidade por ser uma obra pobre, não, porque a obra é muito rica e eu fiquei envolvido do início ao fim e logo depois disso eu comecei uma busca, assim, por você, pelo Rodrigo, enfim, pelas pessoas que eu já conhecia, de certa forma, porque eu queria estar mais perto de tudo isso e ajudou muito na minha questão de conexão com a minha ancestralidade. O Alboró realmente é um espetáculo de encontro, assim, né? É interessante. Falando da pandemia, como é que estava a sua vida antes da divulgação do coronavírus? Como é que estava a sua rotina? Cara, a minha vida estava normal, né? A gente tinha acabado de sair do carnaval, a gente terminou a temporada, a última temporada do Alboró foi uma semana antes do carnaval começar aqui no Rio, efetivamente. O carnaval já estava rolando, porque o Rio de Janeiro, você sabe, né? Tem o pré-carnaval, os blocos, aquela coisa toda, mas uma semana antes acabou. E aí a gente estava vivendo o carnaval ainda, né? O pós-carnaval, que aqui ainda não viu, ainda tem isso, a ressacada, né? Dos blocos e escolas de samba campeãs e não sei o quê. Daqui a pouco começou a surgir as notícias, porque até então a gente tinha uma... A informação chegava no Brasil de uma forma muito a conta-gotas do que já estava acontecendo na China. Na China, uma coisa longe... É, longe, né? Ah, quem sabe um dia pode vir, acontecer de chegar aqui. Então, quer dizer, o preparo foi muito tardio da população. Após o carnaval, quando começaram a divulgar o coronavírus, né? O que você percebeu de resposta da população, falando especificamente de São João de Miriti, que é onde você mora, onde você tem a sua comunidade? Aí, falando especificamente da minha cidade, São João de Miriti, apesar de ser uma cidade muito grande, A gente tem muitas comunidades, muitas pessoas que ainda moram em lugares que não têm saneamento básico. As pessoas estão pisando ainda em esgoto. Então, é claro que tem medidas que a gente fala, né? Todo momento fala, lavem as mãos, olhem a higiene. Mas como pensar nessas comunidades que têm lugares que não têm nem água potável em Canadá? É muito complicado. Então, quando eu digo que a gestão pública no Brasil é muito ruim, e isso é de anos e anos atrás, isso está se refletindo agora. Porque se nós tivéssemos tido pessoas empenhadas na gestão pública 30, 40, 50 anos atrás, eu acho que hoje a gente poderia enfrentar essa doença com um pouco mais de tranquilidade. Porque a gente ia ter uma rede de saúde eficaz, a gente ia ter informação suficiente. Porque tem muita gente que não entende, porque acha que mora em São João de Miriti, não consegue dimensionar que o planeta inteiro está vivendo uma pandemia. Eu moro num lugar onde tem uma praça atrás da minha casa que tem jogo de futebol todo final de noite, início de noite, final de tarde, início de noite. Então, são 15, 20, 30 crianças e adolescentes ali, jogando bola, que é um esporte de contato, onde provavelmente eles vão ter a possibilidade maior de pegar o vírus, de adoecer. E a gente sabe que São João não tem uma rede de hospitais que vai conseguir segurar a onda dessa pandemia. A gente está aqui assim. Querido, falando da questão da quarentena, que é também uma nova forma de viver que a gente está aprendendo nesse período, você consegue perceber o que você tem tirado de positivo e de negativo da quarentena? Como é que você definiria isso? Eu acho que tem uma questão muito grande espiritual envolvida nisso. Não é à toa que o mundo inteiro está parando. A gente estava vivendo um momento muito frenético de prestar, de prestar conta, de realizar, de construir, de vender, de comprar. Estava tudo muito assim. Aí, hoje, por exemplo, minha mãe, na hora do almoço, falou assim, nossa, é engraçado. A gente está consumindo menos, a gente está comendo menos. Porque a gente ia ao mercado frequentemente duas, três vezes por semana. Hoje, a gente vai uma vez por semana e a gente consegue se alimentar bem indo uma vez por semana no mercado. Então, provavelmente, a gente estava comprando coisas supérfluas, coisas que iam se estragar, coisas que não eram necessárias para a gente naquele momento. Então, eu acho que, nesse momento, a gente tem que fazer uma reflexão de como a gente estava se comportando, entendeu? Como a gente estava se comportando para com o outro, né? Essa coisa de estar junto, né? Porque o brasileiro tem essa coisa afetiva muito forte de estar junto, de abraçar, de beijar, de se encontrar. Tem gente sofrendo muito por não ter a possibilidade de abraçar um amigo que perdeu a mãe ou que perdeu um parente, um ente querido. E isso dói muito na gente, né? Porque a gente sempre foi desse lugar do encontro, né? Da roda do samba, das praças, de estar junto com o povo. Então, é complicado. Mas, por um outro lado, a gente tem que parar e refletir sobre o nosso comportamento em relação ao que a gente está vivendo. Ou o que a gente estava vivendo antes, né? Eu tenho ficado em casa porque eu tenho a possibilidade de ficar em casa. Graças a Deus, eu e minha mãe, a gente está vivendo tranquilo dentro de casa. Não estamos passando nenhuma necessidade básica. Mas tem outras pessoas que precisam sair. E a maioria dessas pessoas que precisam sair das suas casas são pessoas que moram em comunidade. Então, precisam pegar o trem, pegar o ônibus e cruzar a cidade. Essas pessoas estão correndo risco de vida, né? É muito triste quando você recebe uma mensagem, você abre uma rede social e vê três, quatro pessoas que você conheceu ou próximas de você que faleceu pelo Covid. Isso é muito terrível. A gente sabe que essa doença pode levar muita gente. Mas também a gente pode pensar que uma doença como essa é uma forma de a gente repensar o jeito que a gente estava vivendo. No mundo do teatro, Cridemar, o que as pessoas, vamos dizer assim, no mundo do teatro preto, ou seja, daquelas pessoas que não conseguem viver só do teatro, ou não conseguem viver só do mundo da arte, para que ela tenha vocação? O que você tem percebido dessa comunidade? Como é que eles estão usando de estratégia para sobreviver, né? Já que o trabalho, que é o dom maior que foi recebido, eles não podem fazer nesse momento, porque não é o momento para a gente se aglomerar e agora não existe esse espaço. É, está muito complicado, né? Porque, principalmente, que os atores e atrizes negros que a gente tem no Brasil, a gente não tem a mesma dinâmica que os atores brancos, né? A gente sabe que o racismo no Brasil é terrível, né? E ele é estrutural e ele faz com que o mercado não absorva tanto os atores negros quanto absorve os atores brancos. Então, a maioria, ou quase todos os atores brancos, eles têm possibilidades de terem feito trabalhos onde eles conseguiram juntar uma grana, por exemplo, para passar dois, três, quatro meses de reclusão, né? Mas os atores negros, não. Porque o mercado não nos atende de uma forma privilegiada. Então, a maioria de nós, atores negros, nesse momento, estão passando por muitas dificuldades. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Peço que curtem, compartilhem, deixem seus comentários. Se você não é um inscrito no canal, por favor, se inscreva. Isso vai me ajudar muito a dar continuidade ao trabalho. Eu pedi ao Credemar que deixasse uma mensagem para a gente. Na verdade, eu pedi para que ele falasse um pouquinho o trecho da peça ao Boró, que é citado na entrevista. E aproveitem, conscientizem-se. Nos vemos em breve. Muito obrigado. Até mais. É isso, meus irmãos. A nossa vida, a nossa vida é isso aí. É difícil? É muito. Ainda mais por sermos homens pretos. Aí multiplica isso por 20. Mas é a nossa vida. O negócio é a gente driblar os problemas e as dificuldades que são inúmeros. E tentar construir algo novo, diferente. Paralelo a tudo isso que tem por aí. De preferência com os nossos e para os nossos. Sabe, consciência de povo. Sem esquecer da mulher preta. É isso. Só assim a nossa caminhada vai ter mais empatia. Ela vai ter mais união. Porque cada um tem um pouco do outro. Dos nossos orixás, da nossa ancestralidade. Porque, afinal de contas, você é porque eu sou. E eu sou porque você é. E eu sou. E eu sou. E eu sou.